Oi, oi, oi galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Debra Bobinotti e essa é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguem nas minhas redes sociais. Galerinha, hoje o vídeo é de fotos, que faz tempo que eu não trago e é um pouco diferente porque não é imitando fotos e não é fazendo fotos, é refazendo fotos antigas. Eu já tenho elas separadas aqui, eu coloquei todas dentro do meu scrapbook da escola e enfim, já escolhi cinco, se não me engano são cinco. Eu queria fazer seis, mas eu não sei se vai dar certo, porque eu queria uma com meus pais. Mas enfim, eu já defini e agora eu vou tomar um banho e aí eu vou fazer as fotos, que daí vai ficar mais bonito o meu cabelo. Deixa eu mostrar como tá o meu cabelo, hidratar ele. Cadê? Ó, ele tá bonitinho, mas ele vai ficar mais bonito ainda com ele finalizado. Então eu vou tomar um banho, tirar essa roupa e eu já vou pro primeiro. A última foto que eu quero fazer é essa aqui. Ó, vou mostrar aqui. Tem essa aqui, deu nenêjinha, que eu vou fazer, eu vou fazer aqui no meu quarto, maioria. Então, né, vou fazer essa aqui, que foi uma homenagem dia dos pais. Vou fazer essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. Essa daqui e essa. Eu vou tentar lá na sala fazer. Essa aqui, que é numa área, eu não tenho mais, eu não consigo tirar uma foto com esse local e tal. Mas eu vou tentar, eu acho, fazer ali fora na sacada. Porque é uma área. Com o meu notebook atual, que é meu... Enfim. Eu vou deixar do jeito que tá lá fora, eu acho que eu só vou organizar bagunça. Eu não sei se eu vou fazer essa, na verdade. Agora que eu pensei, tem muita bagunça. E eu vou tentar fazer essa aqui. Vão ser quatro, eu acho. Porque são bem complicadas. Eu vou ter que achar ainda as roupas, tá, gente? Eu não vou ter mais as mesmas roupas. Esse vestido aqui eu ainda tenho, mas ele não me serve. Então, eu vou ter que ver. Eu só vou fazer quatro, não vou mais fazer cinco. No próximo vídeo eu faço essa daqui. E se tudo der certo, eu vou tentar imitar uma com meus pais. Só que não é aniversário. Eu queria fazer aquela no aniversário do meu irmão. Que é imitando a foto do um ano dele. Mas faz um pouco antes, não tem problema. Acho que eu vou fazer. Aqui já tá mais fotos mais grandes. Pra ter meu irmão. Porque eu tinha separado uma com a minha mãe. Só que... Ó, tipo, tem um monte de foto com meus pais. Só que daí é tipo, não tem meu irmão. Eu quero que ele apareça também. Mas enfim. Agora eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. E daí eu volto aqui pra me organizar. Eu não sei que roupa do pai que eu vou escolher. Mas eu vou escolher uma roupa do pai pra colocar. E é sobre isso. Agora deixa eu tomar banho. Ok, galerinha. Eu tomei banho. Lavei meu cabelo. Agora eu vou começar a me organizar pra fazer as fotos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a foto e vou usar uma referência pra fazer ela. Eu não vou fazer igual, porque eu não tenho. Essa é a primeira foto que eu vou fazer. Eu vou deixar ela aqui pra ficar melhor. Eu vou usar... Essa tiairinha aqui de maquiagem. Pra mim fazer. Aí eu vou colocar a minha ursinha queridíssima do lado. Pra mim tá olhando pra ela. E como eu vou tá com a toquinha... Com a toquinha não. Com o negócio de maquiagem. Eu acho que eu vou pegar duas ou três coisinhas de maquiagem. Cabelo. Pra mim colocar junto. Pra sinalizar o que eu tô fazendo. E eu vou colocar um vestido. Um vestido longo que eu tenho. Mas eu não sei se eu vou colocar calçado nos pés. Eu não sei. Enfim. E eu vou fazer em cima da minha cama. Deixa eu achar. Ai, eu não tô com aquele vestido que eu queria aqui. O ruim de ter duas casas é isso. Quando eu preciso de uma roupa, ela não tá aqui. Então eu vou ter que improvisar. Eu queria um vestido. Que ele é meio branco. Não totalmente. E eu tenho aqui comigo o azul. Que é igual. Mas eu não queria usar azul. Ele é meio rosado. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pendurada. Deixa eu olhar aqui no outro lado. Peguei um vestido rosa. E como ele é longo. Que é esse aqui. Como ele é longo. Eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de eu estar com as pernas abertas. Que nem a foto. Eu vou estar com elas dobradas. Como borboletinha. Então eu vou organizar aqui em cima da minha cama. O cenário. E aí eu vou gravar. Trocar de roupa, né. Vou colocar aqui. Arumar o cenário. E daí eu vou gravar com o celular do meu pai. Eu tentando tirar as fotos. E com o meu eu vou tirar as fotos. Então bora lá que eu vou me trocar. Ok. Eu coloquei a roupa. Aí eu vou colocar. Eu não vou colocar ela. Vou ter que colocar ela. Eu não quero apertar o meu cabelo. Vai ficar assim. Um pouquinho diferente. Agora eu vou colocar ali. E aí eu vou colocar. 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 Through the wastelands. Through the highways. Till my shadow turns to sun rays. Ok galerinha. Pra próxima foto. Eu vou procurar uma foto do meu pai. Uma roupa do meu pai. Pra mim colocar. E essa foto. Eu não tenho nada assim parecido. Aqui no meu quarto. E... Eu não sei se eu faço nesse espaço aqui. Ou se eu vou lá fora. Na porta da sala da cozinha. Pra tirar. Então olha isso aqui no meu cabelo. Como ficou. Enfim. Gente. Eu não sabia qual camisa pegar do meu pai. Porque ele não tem mais a mesma camisa. Nem o mesmo sapato. Então eu vou pegar essa aqui. De flamingo. Uma calça jeans. E... Ele só usa esse tipo de sapato. Então eu peguei o sapato dele. Agora eu vou botar isso. E daí aparece aqui. Toda vestida de pai. Apareceu. Enfim. Agora eu vou tirar as fotos. Eu vou fazer lá fora. And on and on. We'll go. Through the wastelands. Through the highlands. And on and on. We'll go. And we'll grow in number. Fueled by love. And on and see the horizon. Turn us to thousands. And we'll grow in number. Virei o pai muito bem. Agora vamos pra próxima foto. Em que eu estou com um casaco. Eu acho que essa foto... Não tem um casaco assim. Enfim. Eu vou colocar uma calça minha. Moletom. Não vou ficar mais com a roupa do pai. Coitado. Deixa eu ver. Os casacos... Cadê aquele outro lado? Vai ganhar um moletom. Tem que ser rosa. Mas não tem rosa. Então vai ter que ser preta. E eu vou pegar um casaco. Eu queria um bem colorido. Pra mostrar a essência da foto. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Só tenho de uma cor só. Ai Deus. E eu vou... Eu vou colocar... Vou escolher um aqui. Eu vou passar... E eu vou colocar... Eu vou colocar... Ok, galerinha, a última foto é aquela com o meu notebook, que é essa daqui, ó. Enfim, eu vou mostrar pra vocês antes de tudo que eu ainda tenho o dito vestido da foto. Tá aqui, ó. Só que ele não me serve mais. Nem se eu quisesse ia me servir. Deixa eu colocar vocês aqui pra mostrar ele bem bonitinho. Ó, ele já tá bem amarelo, porque ele é bem velho. Eu usei muito, gente. Esse vestido aqui eu usei no casamento de 50 anos da minha avó. Ó, não tem nenhum botão aqui atrás, mas eu usei ele. E eu guardo ele porque foi um, nossa, foi, sabe, bodas de ouro. Eu fui a Aya, eu usei ele. E, então, eu não pretendo doar, eu não pretendo nada. Eu pretendo, talvez, mandar arrumar pra minha futura filha. Mas é uma recordação muito grande. Porque, bodas de ouro, a gente só tem um, tipo, os nossos avós. O meu avô, minha avó, viveram 59 anos de casado. A morte separou, realmente. Foi até a morte que eu separe. E agora os dois vivem juntos lá no céu. Então, não teve uns 60 anos de casado que a gente tava querendo fazer. E como não teve, então as bodas de ouro é o mais especial, assim, que eu lembro com a minha família. E é sobre isso. E agora eu vou pegar, eu vou colocar um vestido que eu ganhei. Que eu vou colocar esse aqui, ó. Porque eu não tenho nenhum branco aqui comigo. Então, eu vou colocar esse. E eu vou fazer ela lá fora. Eu não sei ainda como que eu vou fazer essa foto. Mas eu pretendo fazer ela lá fora. E eu vou pegar meu notebook e colocar, assim, no meu colo. Bem plena. Enfim, minha gente. Eu vim aqui finalizar o vídeo. Eu vou deixar bem no finalzinho pra vocês. Passando as imagens. E vou postar todas elas. Com o antes e o depois no meu Instagram. Então, já me segue no meu Instagram. E como tá frio, eu tô colocando aqui meu roupão. Mas, enfim, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque a nossa meta é 1.500. E eu sei que a gente consegue bater. Então, bora lá. Bora bater. Também me segue nas minhas redes sociais pra me acompanhar. E, enfim, tudo por lá. Pra ver minha vida. É isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.